Opa, aqui é o Charles e nesse vídeo eu vou te contar como você pode abrir uma empresa de consultoria. A primeira coisa que você tem que levar em consideração é que tipo de atendimento você pretende fazer. Se você quer atender diretamente a um determinado público, sem nenhuma instituição interveniente, entre você e este público, este segmento que você quer atender, você pode começar pequeno, pode começar inclusive como um microempreendedor individual. Pode começar com uma MEI e lá no portal do empreendedor, você entra na internet, coloca lá portal do empreendedor, vai abrir a página do portal do empreendedor e tem lá uma série de opções que você pode adotar para atender alguma especialidade que você quer oferecer para o mercado. Então nesse caso você nem vai precisar de estrutura física, não vai precisar pagar aluguel, não vai precisar investir quase nada. A tributação também é diferenciada para o microempreendedor individual. Salvo engano, você vai pagar me parece que R$ 49, R$ 49 e pouco, R$ 50 por mês é a tributação para o microempreendedor individual. Agora, se você pretende atender através de alguma instituição interveniente, ou do Sistema S, Instituto Evaldo Lodge, como fornecedor de algum ministério, alguma coisa assim, aí você vai precisar ir para o Simples Nacional. O MEI não vai te atender, porque muitas dessas instituições vão exigir que você tenha uma empresa limitada, tenha características de uma sociedade e que você seja registrado no Conselho Regional de Administração, então o MEI não vai te atender para um caso desse, tá? Agora, ainda assim, existe uma forma de você começar, mesmo como empresa limitada, e sem fazer muito investimento. Por exemplo, você pode começar com o sistema de home office. O seu escritório pode ser em casa. Se na sua casa existe um cômodo, ou a sua própria residência atende às exigências da prefeitura do seu município para se tornar um endereço comercial, não tem problema, você não vai precisar alugar uma sala fora. A sua própria casa, ou um cômodo da sua casa, pode servir de endereço fiscal para a sua empresa. Vai depender exclusivamente de a sua residência atender às regras da prefeitura do seu município. E aí você também não vai precisar investir em estrutura física para abrir, mesmo na condição de empresa limitada com o Simples Nacional. Outra opção também, se na sua casa não tem essa possibilidade, é você abrir num sistema de call work, aquele escritório compartilhado. Seu endereço fiscal pode ser num escritório compartilhado. E lá ainda tem uma vantagem, porque você vai pagar muito pouco. O que você vai pagar pelo escritório compartilhado é provavelmente menos do que um aluguel. E lá você vai ter acesso à sala de reuniões, vai ter sala climatizada, secretária, endereço para correspondência. E todos os benefícios de um escritório próprio, com sede própria, todos os benefícios de uma sala particular. Então o sistema de call work também é bastante bom para o caso de você precisar de atendimento simples nacional, abrindo a empresa como limitada. O que mais que é relevante aqui para eu te dizer? Se você quer atender um público exclusivo, e aí você vai precisar de uma estrutura muito específica, nesse caso aí você vai ter que disponibilizar sim investimento. Porque se é para um público muito exclusivo, que precisa de um atendimento muito especial, aí eu diria que sim, você vai ter que alugar uma sala, montar uma estrutura física, montar uma sala com as condições que você deseja que ela tenha para atender esse público exclusivo que você quer. De qualquer forma, o que eu pretendo deixar claro nesse vídeo é que para começar um negócio de consultoria, não necessariamente você precisa já começar com uma sala alugada, investindo em imóveis, mobiliário, contratando equipe, nada disso. Você pode começar assim, como microempreendedor individual, abrindo lá no portal do empreendedor uma empresa e ser um consultor legalizado, ainda que trabalhando na sua casa mesmo, sem ter que investir em estrutura física e tudo mais que depois você pode vir a construir. Eu sugiro que isso seja como uma escada. Você começa como microempreendedor individual, depois vai para um simples nacional, depois aluga a própria sala e vai crescendo, que é o caminho natural de qualquer um que ingresse nesse mercado. Ok? A dica de hoje era essa, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um joinha aí, deixa eu saber o que é que você achou desse vídeo, deixa aí um comentário que, na medida do possível, eu vou tentar te responder da melhor maneira que eu puder. Ok? Por hoje era isso, muito obrigado e até a próxima.